A segunda edição da feira Goiás Feito à Mão contou com 35 estandes, além de atrações culturais, espaço para crianças, praça de alimentação e oficinas gratuitas. Renata é uma das expositoras da feira. Ela fez o curso de confeitaria no Colégio Tecnológico de Goiás, um passo que mudou a sua vida. O Cotec abriu as portas pra mim na área do empreendedorismo, dando as dicas de fazer a precificação, o que comprar. Então, muito importante pra mim o Cotec. Edneide conheceu os cursos do Cotec em um momento que estava desempregada. Viu ali a oportunidade perfeita pra começar uma nova profissão. Hoje a sua renda vem do que aprendeu com os cursos. Agora é a minha oportunidade, né, de fazer meus cursos, que eu sempre tive vontade de fazer curso na área de confeitaria. E aí fui fazer e fiz já vários cursos e hoje, graças a Deus, tô comendo em prática, né, e é o que está, né, assim, me sustentando, né, pela falta do emprego. E graças a Deus estou me mantendo com os cursos do Cotec, o aprendizado do Cotec. Pra Marina Alva, participar da feira Goiás Feito à Mão é um grande incentivo. Afinal, pra ela, tudo começa com o aprendizado. Ajudou a fazer cursos, pra estar empreendendo melhor, pra ter noções de venda, precificação, fabricação de alimentos, massoterapia. Tudo isso ele tem me ajudado. É uma ótima oportunidade pra estar crescendo profissionalmente, tendo novos conhecimentos, novas práticas. Porque o conhecimento nunca é demais.